Você vai ver na edição de hoje, polícia procura homem que tocou fogo na casa da ex por ela ter saído com as amigas. Não satisfeito, suspeito invade o bar da vítima e vende toda a mercadoria. Um crime assustador na manhã de hoje, na cidade de Nanuki, no Vale do Mucuri. Pessoas que passavam pelo centro viram o momento em que um homem de 47 anos foi morto a golpes de faca. Uma brincadeira de mau gosto pode ter causado um desentendimento entre a vítima e o suspeito. Réu toma 33 anos em sentença proferida ontem pelo Tribunal do Júri em Governador Valadares. Foram mais de 13 horas de júri. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record